A modalidade de patinagem está bem viva, boa e recomenda-se. A prova disso é o Campeonato Nacional de Outras Disciplinas que decorre na cidade capital angolana. Este domingo, as emoções dos patins e skates tiveram o rubro na Vila Estoril que consagrou. Gabriel Pinto como grande vencedor de skateboard que em apenas 3 anos de prática superou toda a concorrência. Quem sabe eu entreguei tudo na mão de Deus e foi bom vendo meus amigos, eu mesmo a competir. Os outros dois atletas que ficaram no pódio enalteceram a realização da referida prova. Na verdade o sentimento que eu tenho é bom, cada um tem o seu dia, se eu não venci hoje, quem sabe se em outra competição eu possa conseguir vencer. É uma disciplina muito boa, é um desporto radical, super, práticas à saúde, coordenação motora, é muito boa para nós jovens. Já na disciplina de Roller Freestyle, o grande vencedor veio do Planalto Central, Nelson Raimundo, admitiu encontrar adversários fortes, mas o trabalho de casa foi bem feito e a missão bem cumprida. Olho para essa vitória como uma missão cumprida, é fruto de muito trabalho, foi uma disputa muito difícil, os atletas aqui estavam todos a nível, tanto mais que alguns conseguiram chegar a umas pontuações muito altas que possivelmente conseguiriam estar no pódio, mas eu dei o meu melhor, fiz o possível de estar acima de todos e conseguir essa pontuação. Por seu turno, o vice-presidente da Federação Galena de Patinagem, José Gamboa, considerou bastante positiva a realização desta prova. Em princípio, a realização é positiva, desde o princípio que conseguimos trazer atletas de Benguela, do Ambo e do Guanzasul. Já é positivo, tornou a prova nacional. Essa prova do Roller Freestyle, tivemos também a prova de Skateboard. A Federação Galena de Patinagem realiza a primeira edição do Campeonato Nacional de Outras Disciplinas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.